E saiu mais um teaser de Chucky! Meu Deus, o que esperar dessa série? Not today! Avengers! Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão sabendo que a Kate Aron não vai voltar pra segunda temporada de Loki? Pra quem não sabe, ela é a diretora da série, tá? Ela dirigiu a primeira temporada inteirinha E agora eu vou falar pra vocês por que ela não vai voltar Segundo ela, eu não vou voltar Eu sempre planejei estar apenas nisso E para ser honesta, a segunda temporada não estava nos planos Isso é algo que acabou de sair, mas estou animada Estou muito feliz de assistir como fã a próxima temporada Estou orgulhosa do que fizemos aqui, pois ei tudo de mim Estou trabalhando em outras coisas ainda a serem anunciadas Um detalhe é que essas outras coisas que ela tá trabalhando e não foram anunciadas ainda Não é Marvel Ai, gente Eu tô triste, mas eu tô feliz Eu tô tipo o Ralph, feliz e puto Porque eu gostei demais da direção dela Gostei muito mesmo Gostei muito do que aconteceu com o Loki, né A trama é impecável dessa primeira temporada E agora que ela saiu, eu tô, sei lá, com um pouquinho de medo, talvez Porque não sei quem é que vai dirigir a segunda temporada Ninguém falou nada ainda, só anunciou que vai ter uma segunda temporada Conta aqui embaixo se você gostou da decisão ou não E hoje saiu o trailer do filme animado de Monster Hunter Monster Hunter Legends of the Guild É um filme animado que vai chegar aí com previsão dia 12 de agosto Trazendo a história do personagem Aiden Conhecido dos jogos Pra quem não sabe, ele apareceu no Monster Hunter 4 Em 2004 No Playstation 2 Também saiu a série de Resiversion Dogs Que é a série aí do Taekwachi que eu quero muito assistir A previsão de datas de estreia dia 9 de agosto lá no Hulu Aqui no Brasil a gente ainda não sabe A gente só sabe que vai chegar no Star Plus Quero muito saber se vocês estão no hype, hein Eu tô, eu tô, ai meu Deus Porque parece muito legal E muito idiota e muito legal E se você entrou nesse vídeo pra falar sobre essa série do Chucky Que tá chegando por aí Primeiro é melhor você se inscrever, deixar seu like aqui embaixo Comentar e ativar todas as notificações deste YouTube Que você tá vendo Ou qualquer outra plataforma que eu não sei onde Vamos exibir isso aqui Mas enfim Eu já venho trazendo vários conteúdos aqui Desde que anunciaram a série, né Do Chucky Só que demorou muito pra sair alguma coisa nova Esse teaser aí veio como um refresco Pelo menos pra mim Que tava muito empolgada E aí voltei aqui com o meu hype Porque, né A gente esquece e volta Esquece e volta E basicamente é uma sequência dos últimos filmes, né Os dois últimos filmes, se eu não me engano E eu tô aqui só pensando O que esse boneco do cão vai aprontar dessa vez Mostra aí que ele já tá numa venda de garagem, se eu não me engano, né E o garoto vai lá, pega ele e simplesmente leva embora E ele já tá com uma faca na mão, gente Aquela mão de boneco de plástico Já tá louco e já solta aquela risadinha no final do teaser E eu fiquei Ai meu Deus, eu quero muito, eu quero muito Lembrando que a série é do sci-fi E tem previsão de estreia 12 de outubro Claro, outubro, Halloween, né Tudo mais, né Do que óbvio Eles soltarem em outubro Comenta aqui embaixo se vocês estão no hype Ou se vocês estão com medo De estragarem o personagem icônico Que é o Chuck Quero muito saber a opinião de vocês Não esqueçam de me acompanhar lá nas redes sociais E até o próximo vídeo, tchuchus E aí E aí Legenda Adriana Zanotto